O presidente Jair Bolsonaro visita hoje a região do semiárido nordestino. Ele vai inaugurar mais uma etapa da adutora do Pajeú na cidade de São José do Egito, em Pernambuco. O município tem 33 mil habitantes e está a 400 quilômetros de Recife. Quem mora em São José do Egito sabe que é preciso um ano de boas chuvas para encher os dois açudes que abastecem a cidade e a zona rural. Agora, eles não precisarão mais conviver com o fantasma do racionamento de água. Com a inauguração da segunda etapa da adutora do Pajeú, um investimento federal de 245 milhões de reais, os moradores também poderão contar com a água do Rio São Francisco para consumo humano e atividades agropecuárias. Aqui, graças a Deus, nós temos muita água. Depois dessa adutora, é água demais. Graças a Deus, não falta não. Quem vive no centro da cidade também comemora o fim do risco de racionamento. A água aqui melhorou muito depois da adutora, né? Mas aqui a região é muito precária. Aqui a água, Itapete mesmo, está muito ruim de água. Mas eu acredito que agora, depois da inauguração, acho que vai melhorar muito. A inauguração da adutora do Pajeú, obra executada pelo Departamento Nacional de Obras contra a Seca, irá beneficiar não só o município pernambucano de São José do Egito, mas outras 14 cidades vizinhas. A expectativa é que a vazão de água aumente em 78% para esta região do semiárido nordestino. E a água virá diretamente do eixo leste da transposição do Rio São Francisco. Essa região aqui, infelizmente, é do semiárido forte, que tem muita falta d'água e o povo estava sofrendo, né? E agora esperamos que minorize essa questão.